Nome sujo reprova no concurso da Polícia Militar? Bom, essa é uma das questões que a gente mais recebe por aqui, né? O que eu tenho pra te dizer é o seguinte, em que pese o edital ele destaque que a pessoa só vai ser reprovada se ela tiver inadimplente por má fé, ou seja, aquela pessoa que tinha condições de pagar a dívida e ainda assim não fez o pagamento, a Polícia Militar ela não considera isso no momento ali da investigação social. Então eu já vi muitas pessoas que ficaram desempregadas, não conseguiram arcar com algumas dívidas, né? Até porque num momento de desespero você precisa escolher entre o pagamento de uma dívida ou outra. E a Polícia Militar não considerou isso. Então o que eu sempre gosto de destacar é o seguinte, se você tem condições, consegue ajustar, consegue negociar a dívida, negocie todas as vezes, né? Na maioria das vezes que algum candidato tem o nome sujo, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, a Polícia Militar acaba reprovando. Porém, se o seu nome não está inscrito em nenhum órgão de proteção e você tem a dívida, mas você está pagando certinho, sem estar com o nome sujo, você acaba passando sem nenhum tipo de problema. Então se puder, negocia a dívida e tire o seu nome ali dos órgãos de proteção ao crédito. Obrigado.